Boa noite, eu sou Clarice Frequiane Lara Leite, conselheira da ASP, e é um grande prazer receber a todos e todas nesse painel, mais um painel do nosso mês da Advocacia, Direito PET, seu animal recebe respeito, e eu cumprimento e agradeço a presença das nossas palestrantes, que são a professora Letícia Yumi Marques, advogada, mestra em sustentabilidade pela USP, especialista em direito ambiental pelo Mackenzie e bacharel em direito pela PUC de São Paulo, pós-graduanda em direito dos animais pela Universidade de Lisboa e coordenadora e professora do curso de extensão em direito animal do Mackenzie. A professora Letícia falará para nós sobre direitos e deveres dos tutores ou tutoras de PETs. Também estamos aqui, cumprimento e agradeço a presença da doutora Cláudia Nakano, que falará sobre como resolver conflitos envolvendo PETs, doutora Cláudia que é advogada, pós-graduada em direito animal pela Escola da Magistratura Federal do Paraná, em direito civil, processual civil, direito médico, hospitalar, odontológico, saúde, bioética e biodireito pela Escola Paulista de Direito, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos dos Animais e vice-presidente da Comissão da Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil e Subsessão de Santana, presidente da Comissão de Bioética da Saúde Pública e Suplementar em anos alternados, membro das Comissões de Direito do Consumidor, Saúde, Planos de Saúde Odontológico, Ação Social e Defesa dos Direitos dos Animais de 2013 a 2018 e também é conciliadora, mediadora e árbitra formada pelo Tribunal de Arbitragem do Estado de São Paulo. É um grande prazer recebê-las, agradeço novamente a participação das nossas palestrantes e do público que também está presente conosco nessa segunda-feira fria, já temos quase 100 participantes, no total de mais de 300 inscritos, então é realmente um grande prazer poder ouvi-las e aprender sobre esse assunto tão atual. Muito obrigada, eu passo a palavra e aproveito para informar que a professora Letícia terá, tem um compromisso, então terá que nos deixar um pouco mais cedo, mas já se dispôs aqui, se tivermos tempos, fazer um debate antecipado ao final de sua exposição. Doutora Letícia tem a palavra, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Clarice, muito prazer conhecê-la, doutora Cláudia, muito feliz com o convite, com a oportunidade de tratar a respeito do direito animal, que é um dos novos direitos, nesses novos tempos que temos vivido, e é com muita satisfação que eu acompanho que o direito tem acompanhado esses novos interesses da nossa sociedade. Quero cumprimentar todos e todas, muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa segunda-feira de frio, por se interessarem pelo tema. Como doutora Clarice adiantou, eu infelizmente tenho um compromisso, vou precisar deixá-los mais cedo, não vou poder acompanhar ao vivo a exposição da doutora Cláudia, mas eu vou reservar alguns minutinhos no final da minha exposição pra gente bater um papo, trocar uma ideia, e eu apresentar pra vocês o livro Tutela dos Animais no Direito Ambiental, no Direito Animal, que foi lançado agora no início do mês de agosto, pra quem quiser se aprofundar sobre o tema. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, pessoal, como vocês devem ter já acompanhado na programação, a minha ideia que hoje é falar um pouquinho sobre direitos e deveres que temos enquanto tutores e tutoras dos nossos pets. O tema é bastante abrangente, como vocês devem imaginar, a gente já tem acompanhado aí diversos desdobramentos, inclusive na mídia, nas redes sociais, mas até em função do tempo eu selecionei alguns temas aqui que são mais interessantes pra gente conversar, e eles dizem respeito à convivência nos ambientes de condomínio, transporte, questão de mobilidade urbana, quais são os nossos direitos e deveres quando saímos pra passear com os nossos pets, e uma visão geral sobre outros direitos e deveres que temos de modo geral aí no tratamento dos nossos pets. Um contexto importante pra tudo isso que a gente tem a respeito de direito animal, direito dos animais, dizia que cabe um esclarecimento que existe uma diferença de terminologia, embora seja frequentemente usado como sinônimo, querem dizer coisas diferentes, né? A expressão direitos dos animais faz referência a direitos subjetivos, né? Que atualmente a nossa legislação não concede aos animais, mas é um termo empregado pelos ativistas e por quem busca o reconhecimento de direitos titulados pelos animais. O direito animal, que é o que a gente vai conversar aqui, diz respeito ao conjunto de regras jurídicas que tutela a relação entre seres humanos e não humanos. E mesmo esse direito animal tem evoluído com uma rapidez muito grande, né? Se a gente parar pra pensar aí que o direito civil existe já há centenas de anos, né? Que o direito ambiental basicamente nasceu na década de 70, 80, a gente tem um direito animal que é recentíssimo, mas que já vem evoluindo a ponto da jurisprudência já considerar o animal como ser senciente. Temos até alguns julgados que reconhecem o animal como titulares de direito, né? A sem entrar no mérito de isso ser ativismo judicial ou não, mas de toda forma a gente tem um cenário que começou com esse voto que tá aí na tela do desembargador Carlos Garbi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em uma ação a respeito de dissolução da sociedade conjugal, entendeu que o animal deveria ter também o seu vínculo de afeto entre ele e a família, também reconhecidos e preservados até em função do seu próprio bem-estar. E isso tem passado a ser refletido em diversas outras decisões que já reconhecem que, embora a gente ainda tenha uma natureza jurídica dos animais como bens, esse acaboço jurídico não é mais suficiente para tutelar as relações que hoje nós temos com os animais, né? A gente tem hoje mais animais que crianças nos lares brasileiros, isso quer dizer muita coisa, isso quer dizer que aumentam as situações envolvendo humanos e pets que demandam tutela jurídica, né? Que precisam dessa resposta do direito e o direito tratar os animais como coisa não tem mais sido suficiente, né? Então, esse contexto todo, inclusive, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal num julgamento recente, né? Que discutiu a questão do uso de animais em testes para a fabricação de cosméticos e o ministro Barroso, inclusive, no seu voto, brilhantemente propôs essa reflexão, né? Que, muito em breve, nós precisaremos lidar com isso, reconhecer possivelmente os animais como sujeitos de direito, né? Mas, de toda forma, enquanto isso a gente ainda não tem isso formalizado na nossa legislação, existem projetos de lei, inclusive, que já foram aprovados no Senado, estão aguardando definição na Câmara dos Deputados, Mas, enquanto isso não chega, vamos tratar aqui, então, de como esse direito animal impõe algumas regras para serem observadas pelos humanos, né? Na tutela aí desses animais. A primeira situação que eu gostaria de tratar com vocês, porque é a dúvida mais recorrente, diz respeito aos animais em condomínios, né? Então, existem condomínios que estipulam algumas regras que proíbem os animais de circularem nas áreas comuns, que proíbem a condomínios de possuírem animais, né? E isso tudo acaba tendo aí por fundamento o direito de propriedade, né? Do tutor, e aí, nesse contexto muito propriamente civilista, propriamente dito, a gente fala de direito de propriedade, não no sentido de que o animal é propriedade, né? Do tutor, mas no sentido de que, dentro da unidade condominal, o tutor pode exercer o seu direito, desde que não atrapalhe os outros condôminos naquilo que limita o próprio exercício de propriedade, que são as questões relacionadas à saúde, risco à saúde, sossego e risco à segurança. Significa dizer que eu, enquanto moradora de um condomínio, posso ter quantos aparelhos de televisão eu quiser, da mesma maneira que eu posso ter aí, dentro daquilo que a legislação sanitária me permite, um determinado número de animais, sem que a convenção do condomínio proíba esses animais pelo simples fato de estarem dentro da unidade condominal. Se não houver o trespasse de nenhum dos limitadores do direito à propriedade, em tese não há nada que impeça a pessoa de ter um animal dentro da sua unidade condominal. Então, normalmente, o que se vê? Algumas convenções de condomínio proibindo a manutenção do animal dentro da unidade condominal. Alguns condomínios que exigem que o tutor ou tutora carreguem o animal no colo quando forem passar por áreas comuns. Alguns outros que limitam o porte do animal, só aceitam cachorros e gatos de pequeno porte, e aí, nesse contexto, é importante esclarecer o que o condomínio efetivamente pode ou não pode tutelar. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido ou muito devagar, sinalizem, por favor. A ideia é passar um overview pra que a gente possa abarcar aí os direitos e deveres mais importantes de tutores e tutoras com relação aos seus pets. Então, rapidamente, claro, existe jurisprudência que respalda tudo isso que a gente está tratando aqui. Quem quiser, me procura depois que eu encaminho. Eu fiz uma pesquisa muito extensa pra tirar essas conclusões aqui, encaminho tudo pra quem tiver interesse depois. Mas, em resumo, os animais podem, os tutores podem ser obrigados pelas convenções do condomínio a transportar os animais exclusivamente nos elevadores de serviço. Pode estabelecer também que o animal não circule nas áreas comuns, mas não pode impedir a saída, o acesso à rua, o acesso à portaria. Então, eu posso não levar o meu pet pra brincar no playground do prédio, mas não posso ser impedida de transitar pelos corredores até acessar a portaria, até acessar a rua. Se assim entender, o síndico pode exigir a apresentação da carteira da vacinação do animal em dia, né? É uma prova aí que demonstra o bom estado de saúde geral do animal e o fundamento disso é, inclusive, questão de zoonoses, né? De doenças dos animais que podem ser transmitidas para seres humanos, como é o caso, por exemplo, da febre maculosa, no caso dos carrapatos, que são hospedeiros, disso, pulgas, etc. Né? Raiva, principalmente, que é a maior preocupação nesses casos. Condomínio pode exigir que o animal circule nesse espaço comum, ainda que só no trajeto do apartamento para a rua de guia e também obrigar o uso de focinheira para as espécies que têm esse dever de usar focinheira, que é uma obrigação que está muito mais relacionada à potência da mordida do animal do que o fato do animal ser agressivo ou ter um temperamento mais reativo ou não. O meu cachorro, por exemplo, é um Dachlund, é um salsicha, e ele já mordeu um Rottweiler, mas a potência da mordida dele não é forte a ponto de causar algum ferimento mais grave em alguém daí que essa raça não tem obrigatoriedade de uso da focinheira. A gente volta nisso mais adiante. Esses são os principais pontos relacionados aí ao condomínio. outro ponto importante que sempre causa dúvida é a questão de transporte, a questão do transporte dos animais dentro das cabines das aeronaves foi objeto muito recente de controvérsia, de polêmica, de questionamento, mas eu vou tratar de algo que está mais próximo do nosso dia a dia, que é a questão do transporte dentro dos carros, dos veículos. então ainda tem muita dúvida sobre o animal nos carros, se o animal tem que circular na caixinha de transporte, se pode ir no banco da frente, como é que pode, como é que não pode, é uma dúvida muito recorrente inclusive quando se usa transporte por aplicativo, então às vezes o próprio motorista do aplicativo acha que ele só pode transportar se tiver dentro da caixinha, mas de acordo com o nosso código de trânsito, o importante é que o animal esteja preso, justamente para não atrapalhar a direção e evitar sim algum tipo de acidente, né, no colo jamais, né, mas se não for possível ou se não for escolha do tutor transportar o animal na caixinha de transporte, existem outras formas a que atendem a legislação, existem adaptadores, né, que prendem a coleira ao cinto de segurança, existem outras alternativas que não exclusivamente a caixinha de transporte, o que é importante é que o animal tenha essa contenção para não passar para a parte da frente do veículo e, enfim, provocar algum acidente que coloque em risco doutor ou doutora e as demais pessoas no trânsito. Com relação, eu estou tomando por base a nossa legislação aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, mas é importante saber que para essas questões de transporte, mobilidade urbana, existem regras regionais e locais, né, caso alguém esteja aqui acompanhando a palestra conosco, seja de outro estado ou de outro município. Aqui no estado de São Paulo existe uma lei que regulamenta o acesso dos animais ao transporte público, né, então, é uma lei super recente que diz que os animais podem ser transportados no metrô, na CPTM e nos ônibus da MTU desde que eles tenham um peso máximo de 10 quilos, né, são, então, animais de porte pequeno, para essas opções de mobilidade, a legislação exige que o transporte seja feito dentro da caixa de transporte, não pode ser só na guia, não pode ser naquela sacolinha de pano, que às vezes quem tem um animal com porte muito pequeno tem essa opção, mas realmente a ideia aqui é evitar transtorno para outros passageiros, né, então evita-se o horário de pico, né, assim, faz todo sentido, porque o transporte metropolitano em São Paulo realmente é bastante cheio, bastante abarrotado, é até uma opção que garante aí o bem-estar do animal na medida em que não coloca o animal numa situação de estresse, mas existem exceções, né, se o tutor ou tutora conseguir comprovar que o animal tem algum procedimento cirúrgico agendado e que ele precise circular nesses horários de pico, né, que é o início da manhã e o final da tarde, é possível a legislação prever essa possibilidade, até porque existe, a gente vai ver aqui pra frente, no estado de São Paulo, essa vontade de fazer valer a questão de saúde única, que é um olhar integrado para as ações de saúde, aqui partem dessa relação, né, de humanos e não humanos, da proximidade que nós temos com os animais, da possibilidade de transmissão de doenças e é um conceito que, entende que não adianta cuidar do ser humano e não cuidar do animal, principalmente dos animais em situação de rua, se não houvesse cuidado holístico, a gente não consegue garantir uma saúde de qualidade para todos e todas. E aí, por fim, a gente tem visto menos aqui na cidade de São Paulo, mas até pouco tempo atrás, antes da pandemia, o patinete era uma febre, daí que saiu essa lei, esse decreto na cidade de São Paulo que, quando regulamentou o uso dos patinetes, proibiu que tutores e tutoras transportassem os seus animais de patinete, né, eu até achei estranho, mas se saiu no decreto que alguém tentou, e de fato é bastante instável, pode colocar animais e tutores em risco. bom, pessoal, vamos lá, acesso à rua, isso aqui realmente as pessoas não sabem, uso de coleira e guia é obrigatório, né, por vezes vejo tutores e tutoras que mantêm seus animais soltos, porque confiam no animal, porque o animal não vai fugir, não vai sair correndo, mas o uso é obrigatório porque pode, numa situação de imprevisto, soltou um fogo de artifício, por exemplo, para evitar que o animal saia correndo e, enfim, provoque algum acidente de trânsito se coloca em risco ou coloque o tutor em risco. Por essa mesma razão, o condutor do animal no uso ou gradou dos públicos deve ter idade e forças adequadas, né, não adianta colocar uma criança de 10 anos para puxar um cachorro de 50 quilos porque não vai dar certo, não vai se atender aí, essa questão de segurança que é a finalidade da legislação. Recolher dejetos não é só uma questão de bom senso, mas também é uma obrigação legal, né, existe multa para quem não recolhe a sujeirinha do cachorro quando sai à rua para passear com ele e, na realidade, existem as sanções para cada uma dessas obrigações que estão impostas nessa lei municipal e o uso da focinheira que, como eu já adiantei, é obrigatório para algumas espécies. Aqui, em São Paulo, o uso da focinheira é obrigatório independentemente do temperamento do animal para pitbull, rottweiler, terrier, mastina politano e o American Staffordshire. Eu não sei quem acompanha, mas existe uma influencer do mundo pet que tem uma cachorrinha, uma cadelinha de uma dessas raças, que estava, inclusive, fez uma postagem outro dia, mas ela é tão mansa, ela é tão boazinha, ela não faz mal para ninguém, e, de fato, infelizmente ou felizmente a ideia aqui não tem nada a ver com o temperamento do animal, realmente pela potência da mordida, às vezes, numa brincadeira o animal que não tem noção da força da sua mordida pode machucar uma criança, alguma coisa assim, então também é por questão de segurança do próprio pet, do tutor e de quem está em volta. Vocês podem ver aí que existem outras regiões do país que determinam o uso da focinheira para outras outras raças, o pitbull que ficou muito estigmatizado como um animal com temperamento agressivo na Inusivos dos anos 90, acaba sendo obrigado a usar focinheira em todos os estados que tem legislação a respeito, mas vale a pena seguir essas recomendações inclusive para evitar casos de acidente, né? Então, eu não sei se vocês se recordam há algum tempo, saiu na mídia o caso de um cachorro que mordeu a perninha de uma criança no elevador do prédio, né? E eu olhando as imagens eu falei, poxa vida, fica complicada essa situação para o tutor porque o animal deveria usar focinheira e estava sem focinheira deveria estar na guia e estava sem a guia, né? Então, até para nós que somos advogados e advogadas, quando a gente pensa nos riscos atrelados aí de possíveis sanções, etc., convém que essas regrinhas sejam seguidas. Bom, feito isso, eu já estou me encaminhando aqui para o final para sobrar um tempinho para a gente trocar uma ideia, mas eu queria passar aqui para vocês esses deveres e regras gerais que já tem até aqui a colinha dos valores das multas que eu mencionei no slide anterior. Existe aqui em São Paulo a obrigatoriedade do RGA. RGA é como se fosse um RG do animal, é um chip analógico. Então, a gente vai até o centro de zoonoses, apresenta o comprovante de residência e aí aquele animal recebe uma plaquinha numerada que vai levar aquele cadastro que tem o telefone e o endereço do tutor. A ideia é que se esse animal se perder, se ele for localizado na rua, de posse do RGA, a pessoa liga para o centro de zoonoses, o zoonoses consegue pelo cadastro localizar o tutor ou tutora para fazer a devolução do animal reencontro da família multi-espécie. A vacinação é obrigatória para os casos contra a raiva, vacinação e revacinação, a vacina anual, periódica, a uso de coleira e guia de identificação também, como eu já havia mencionado, não recolher pouco do bichinho da multa de 10 reais. Especificamente aqui em São Paulo existe essa norma de caráter sanitário, essa lei, que é essa lei municipal que está aqui embaixo, é o mesmo do slide anterior, trata sobre os animais no município de São Paulo em todos esses aspectos, desde dessa questão de mobilidade, vacinas obrigatórias e também essa questão sanitária. Então, aqui na cidade de São Paulo, a gente não pode manter dentro da nossa residência mais de, até de 10 para cima animais, né? Claro que quando for filhotinho, tudo mais, é uma situação excepcional, mas depois de 90 dias a legislação determina que não pode. E aí, se algum vizinho fizer uma denúncia, a pessoa vai receber a visita do centro de zoonoses e vai ser orientada a direcionar os animais para outra pessoa, para adoção responsável e assim por diante e pode estar sujeito a multa se essa recomendação não for atendida. Quem tem PET já deve ter se deparado com isso, o acesso de animais a estabelecimentos que lidem com comida é proibido também por questões sanitárias, com exceção para os cães guia, mas tirando essa questão das áreas em que se manipula alimento, o acesso ao estabelecimento comercial fica a cargo do proprietário. Então, existem já diversas lojas que têm essa possibilidade de acesso pet friendly e até estabelecimentos alimentícios que separam geralmente fora do lado externo do restaurante uma área pet para que o tutor possa fazer sua refeição acompanhada do seu animal. Então, tem muita gente que ainda não entende a razão dessa proibição, acaba ficando bravo, chateado, e aí conto aí com a ajuda dos colegas para a gente conseguir orientar bem as pessoas para que as pessoas convivam bem na cidade com os seus animais. Direitos são, é uma lista menor do que a lista de deveres, mas são direitos importantes, temos direito a atendimento médico veterinário gratuito, muito embora a gente saiba que temos ainda poucos hospitais veterinários, mas esse programa Meu Pet é recente, começou agora durante a pandemia, foi instituído pela Secretaria de Estado da Saúde, e realmente a ideia é ampliar o atendimento médico veterinário até naquele conceito que eu conversei com vocês de saúde única, né? Então, não adianta tratar o ser humano se não tratar também o ser não humano que convive com ele. Tem aumentado o número de atendimento médico veterinário, tem algumas clínicas também que prestam atendimento com valores mais acessíveis. Vacinação e revacinação contra a raiva são gratuitas, inclusive quem quiser ir ao centro de zoonoses quando for providenciar o registro geral do animal já pode receber a vacina contra a raiva, e as campanhas de castração, né? Elas geralmente ocorrem nos bairros mais periféricos onde as pessoas têm menos acesso, né? A um veterinário pago aí para custear a castração dos animais. A castração não é obrigatória por lei, mas existe essa recomendação geral daí que o tutor ou tutora que quiser concordar com a castração do seu animal pode fazer isso gratuitamente nas campanhas de castração. Então, castra móvel aqui em São Paulo fica rodando de bairro por bairro. Bom, pessoal, esse aqui é um slide que tem umas regras gerais da gente conseguir identificar quando o animal está numa situação assim de bem-estar barra maus-tratos, né? Não existe uma definição legal do que é maus-tratos na lei de crimes ambientais que é a lei 9605 de 98. Existe a tipificação de maus-tratos, mas não se diz o que é, né? Normalmente a gente pensa em uma conduta agressiva física contra o animal. Existem descrições do que é essa conduta de maus-tratos fora da legislação federal. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por exemplo, tem ali elencado o que é maus-tratos, o que se considera maus-tratos. Se tiver algum penalista aqui vai dizer que resolução não pode criar tipo penal, né? Por isso que a gente continua com esse espaço em aberto, mas via de regra essas regras do Conselho Federal de Medicina Veterinária tomam por base as cinco liberdades animais que são essas que estão aqui na tela. Então, entende-se que os animais têm o direito de, aí direito enquanto direito subjetivo do animal. Estar livre de fome e sede e má nutrição, o que significa que um animal mal alimentado também está em uma situação que pode ser entendida como maus-tratos, né? Livre de dor, injúria e doenças, de desconforto, né? Um animal, por exemplo, preso na varanda de um apartamento durante um dia de sol sem água, está em uma situação de desconforto e isso pode caracterizar maus-tratos. Livre de medo e estresse, né? Que são situações que podem ser facilmente comprovadas por um exame de cortisol, né? Assim como em nós humanos. Então, aquelas situações em que o animal fica preso, estressado, o dia inteiro também entra nessa classificação e liberdade para expressar o seu comportamento natural, que é muito mais evidente quando a gente vê animais silvestres que são criados como pet, né? Então, a questão de aves que são criadas em gaiola e assim por diante. Quero deixar claro aqui, importante, que a criação de determinadas espécies de mamíferos e répteis e aves como pet, ainda que silvestres é regulamentada pelo IBAMA, portanto, não é uma prática irregular, mas o IBAMA tem restringido cada vez mais as regras até para evitar que os animais silvestres sejam criados como pet. É isso que eu tinha para dividir com vocês. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Stop share. Pronto. É o que eu tinha para dividir com vocês. Espero que dê um tempinho aí da gente trocar uma ideia deixa eu mostrar para vocês o livro. É esse aqui. Esse aqui na capa é o baleia, o meu cachorro, meu salsichinha corajoso. Foi feito com muito carinho por autores e autoras muito importantes do direito animal, do direito ambiental, juristas reconhecidíssimos. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer o livro. eu tinha até conseguido um voucher de desconto para os colegas junto à editora, mas eu acabei descobrindo que no site da Amazon acabei mais em conta. Então, quem quiser procurar, está lá, espero, se não chegou, espero que chegue em breve ao conhecimento de vocês e que vocês possam aproveitar a leitura. deixa eu ver aqui o chat, estou obrigada para quem está parabenizando, estou muito feliz, que tenham gostado, aproveitado, coloque o nome do livro, por favor, que não deu para ler direito. Vou escrever aqui. Desculpa, doutora Cláudia, comecei a falar, não parei mais. Não, imagina, foi um prazer ouvi-la, foi passando tão naturalmente aqui, e eu vejo pelas perguntas que o tema realmente suscita muito interesse, acho que mais como tutores do que como advogados, estamos todos vivendo realmente essa nova realidade depois da pandemia e é enorme o interesse. Eu vou selecionar algumas perguntas para a gente fazer rapidamente antes de passar a palavra à doutora Cláudia. Uma pergunta recorrente, constatado assim que vizinhos tem caso de maus tratos ou caso de mau cheiro, questões relacionadas à saúde pública, ao conforto do condomínio, há um canal de denúncia para o centro de zoonose, qual que é o procedimento adotado nesses casos? Pode-se procurar o síndico, fazer a reclamação no livro de registros do condomínio, convém que o síndico seja comunicado até porque dependendo da situação isso pode caracterizar maus tratos e agora recentemente os síndicos passaram a ter o dever legal de comunicar essas situações para as autoridades, mas nessas situações de condomínio a jurisprudência tem levado muito em conta a prova testemunhal que vai falar a respeito da convivência daquele tutor ou tutora com os demais vizinhos. Então, se aquela situação que o prédio inteiro se incomoda, então, talvez realmente tenha alguma situação aí. Por outro lado, se aquela situação que um vizinho se incomoda, mas os outros vizinhos não têm nenhuma queixa específica, então, também é uma questão a se verificar se, de repente, não é alguma inimizade daquele vizinho específico, né? Então, a prova testemunhal tem sido muito valorizada nessas situações. A exceção fica aí por causa dos acumuladores, né? Que aí, realmente, existe a necessidade da visita do centro de zoonoses, que vai produzir um laudo. Em muitos municípios tem se buscado fazer esse atendimento, inclusive, com suporte de psicólogos e assistentes sociais, né? porque não adianta remover os animais e não cuidar da pessoa acumuladora, porque, se não, quando for dali um tempo, ela vai acumular os animais novamente. Então, também tem feito esse esforço aí holístico para lidar com essa questão. ótimo, obrigada. E uma outra questão aqui, algumas foram sendo respondidas na própria apresentação, mas uma dúvida aqui de um dos colegas é se não há, em alguma medida, um pouco de abuso em algumas normas condominiais que restringem essa circulação dos animais, ainda que em guia e exigem que sejam carregados no colo, porque isso impediria que crianças e idosos pudessem circular com animais. Agora, ouvindo também a sua palestra, eu não sei nem se é adequado, porque nas ruas há uma exigência de que a pessoa tenha força e porte adequado para poder circular com o animal. Então, não sei se no condomínio seria diferente. Concordo, concordo, doutora Clarice, não faria sentido realmente se pudesse ser diferente dentro do condomínio, mas a situação mais comum que chega à justiça, especialmente aqui no TJSP, é a questão do acesso propriamente dito, a questão de obrigar a tutora carregar o animal no colo, eu cheguei a pesquisar um caso, inclusive, que a tutora era idosa, tinha problema de mobilidade e não tinha a condição de carregar o seu animal no colo, por isso que ela buscou a justiça para questionar essa proibição que tinha sido inserida na convenção de condomínio. Então, desconheço uma jurisprudência alguma decisão específica sobre questão de ser criança ou idoso, a adequação da pessoa que está transportando o animal, mas o mais recorrente é a questão de barulho, e aí o que se entende é que obviamente tudo bem o cachorro latir, é compreensível e esperado que o cachorro lata quando o tutor chega em casa, quando tem visita chegando em casa, alguma pessoa desconhecida, etc. Isso se aceita e a questão da própria proibição no condomínio também, isso já tem e a jurisprudência tem tendido a entender que a convenção do condomínio não pode proibir a manutenção do animal dentro da unidade nem restringir o acesso, tampouco fazer a pessoa carregar o animal no colo que é considerada e pode ser considerada uma, ah meu Deus, esqueci a palavra, um constrangimento desnecessário. Ótimo, e os colegas comentaram com razão aqui também, estou de acordo que é muito diferente ter força para conduzir um animal com segurança e ter força para carregar o animal no colo, são realmente situações diferentes. Tem muitos outros comentários, questões aqui, infelizmente o nosso tempo acabou ficando curto, foi ótimo, repito aqui o agradecimento da ASPE por sua participação, tenho certeza que podemos ter vários outros encontros sobre esse tema porque interesse e público não faltarão, com certeza, muito obrigada doutora Letícia, se quiser, por favor, por favor. Eu estou deixando o meu Instagram aqui no chat para quem quiser continuar o bate-papo, tira dúvida, peço desculpas por sair na melhor parte que essa parte de troca de ideias, fico muito contente novamente com o interesse dos colegas, espero poder ajudar porque a gente como advogado sempre responde de tudo, né? Então, tenho certeza que os colegas já acabaram recebendo perguntas aí sobre transporte, acesso a mercado, etc. Fico à disposição aí para ajudar, espero revê-los em breve. Doutora Clarice, foi um prazer conhecê-la, sigo à disposição. Doutora Cláudia, amanhã, quando o vídeo estiver no ar, eu volto para assistir a sua palestra, peço desculpas por não poder acompanhá-la agora. Muito obrigada, doutora Letícia, e eu passo desde logo a palavra para a doutora Cláudia, que falará de outro tema super palpitante nesse assunto, que é a solução de conflitos envolvendo pets. Doutora Cláudia, tenha a palavra. Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos, a todas, obrigada, doutora Clarice, obrigada, ASP. Professora Letícia, sensacional, é isso aí, quando a gente fala de pet, é muito amor, muitas coisas boas, e eu tenho certeza que quem está assistindo aqui a palestra, é porque tem esse vínculo especial com os nossos bichinhos, e claramente que o pet hoje não é considerado mais coisa que nem objeto, então a gente tem a definição até que os pets são entes da família, são nossos filhos, e é tão importante nós falarmos sobre isso porque a gente traz a dignidade animal, e o que é dignidade animal? É a consideração que a gente tem pelo pet, hoje nós temos algo importante, até porque a gente define muito pet como animal doméstico, e a palavra pet, ela nasceu na Escócia, em 1530 já se falava como sinônimo de animal preferido, então a gente tem essa definição e a gente traz o nosso animal doméstico como nosso filho que merece todo o nosso respeito e principalmente o nosso zelo e cuidado, então não só para quem tem pet, nós precisamos também ter essa atenção, até mesmo a professora Letícia colocou muito bem os nossos deveres como tutores e tutoras, e também para quem não tem pet, é importante que a pessoa ela saiba como respeitar aquele animal, porque ele é um animal, ele é um ser senciente, ele tem capacidade de sentir, de ter esses sentimentos e que devem ser respeitados, ou seja, ele tem percepção de tudo que está ao seu redor, e isso é muito importante que a gente tenha essa consciência e esse respeito. A gente tem um projeto de lei, o 6590 de 2019, que traz o pet como animal doméstico, como nós temos as aves, os canídeos, os felídeos, os peixes, répteis e anfíbios, não peçonhentos e não venenosos, e pequenos mamíferos. E hoje, como a professora Letícia também falou, nós temos dados do IBGE que já diz que nós temos mais pets a crianças em lares brasileiros, e é a nossa realidade. eu sempre costumo falar que os pets vieram para ficar, eles estão conosco e merecem todo o nosso respeito. Hoje, nós temos aproximadamente 140 milhões de pets no Brasil, são 54 milhões de cães, 39 milhões de aves, 23 milhões de gatos, 9 milhões de peixes e outros pets mais ou menos em torno de uns 2 milhões. E segundo a ABNET, que é a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil é a quarta nação em população pet do mundo. Então, a gente tem aí um crescimento da população de animais domésticos, a gente tem um mercado pet aí numa crescente e claro, o que que vem? Os conflitos e como resolver esses conflitos. Eu fiz um top 6 de conflitos que eu acho que é o que a gente mais recebe aqui no escritório. Nós temos conflitos, aí eu dividiria em duas partes, de relacionamento e de prestação de serviços. E, como subcategorias aí, nós podemos enquadrar guarda, regulamentação de visitas e alimentos nos casos de separações, divórcios e dissolução de união estável, briga entre vizinhos em segundo lugar, problemas em condomínios, como a professora Letícia até elencou, muitos problemas relacionados. Nós temos também muitos problemas em companhias aéreas em relação ao pet, se pode viajar dentro da cabine, se não pode, se vai no bagageiro. Nós temos em quarto lugar, em quinto lugar, desculpe, erros médicos e em sexto, danos sofridos em banhos e tosas. Então, a gente tem recebido muitas demandas nesse sentido de pessoas que passam por essas situações e não sabem como resolver esses conflitos. no caso de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, nós temos duas formas de resolver. A gente tem a judicialização, que é muito aplicada, muitas vezes, mas nós temos também a possibilidade de contar com os sejusques, que são os centros de conciliação que estão aí para resolver pacificamente aquele conflito. e com isto nós conseguimos muitas vezes minimizar os efeitos de uma ação judicial que é desgastante, é duradoura, é mais agressiva e nós sabemos disso. Então, o ideal, muitas vezes, é tentar resolver de modo pacífico aquele conflito. O sejusque, geralmente, temos os mediadores que abraçam essa causa, que são pessoas especialistas que têm técnicas para poder mediar uma questão importante, principalmente quando envolve crianças, adolescentes e pets agora, porque nós podemos, por analogia, trazer os casos de pet às varas de família, bem como ao sejusque. Hoje, os tribunais reconhecem as varas de família competentes para julgar casos envolvendo pets. Olha que bom! Então, são nossos filhos, são nossos queridos filhos. E essas varas de família, elas têm resolvido diversos casos, assim. e os sejusque também, os sejusque têm recebido demandas envolvendo alimentos, regulamentação de visita e, diferentemente, da criança e do adolescente, que, geralmente, o juiz não aplica ali, por exemplo, a guarda alternada, até mesmo para não ter nenhum prejuízo, nesse sentido, para a criança, até mesmo para não sofrer nenhum problema em relação à rotina da criança, no caso do pet, pode ser uma guarda alternada, ou seja, o tutor, ele pode ficar uma semana com o pet e o outro tutor pode ficar uma outra semana também, ou a tutora, enfim, é possível resolver desta forma. Então, nós temos hoje medidas, né, cabíveis que estão sendo aplicadas, até mesmo para facilitar e para ajudar a resolver esses conflitos quando envolve a área da família. E não só a área da família, mas também quando envolve, por exemplo, condomínios, questões relacionadas, abrigas com vizinhos, porque, muitas vezes, judicializar é algo mais agressivo que pode romper uma ligação. E se você tentar mediar de forma mais pacífica com aquela pessoa, ou tentar conversar, tentar entender o que está acontecendo, muitas vezes, a solução, ela vem das partes e não precisa entrar na justiça. Então, é algo que nós sempre orientamos o tutor, a tutora que está passando por aquele momento muito difícil, seja por um erro médico ou um problema no pet shop, banho e tosa, para que procure resolver pacificamente, até mesmo entender o que aconteceu. Por quê? Nem tudo, por exemplo, é erro médico. O erro médico, para ser caracterizado, nós precisamos ter a imperícia, a imprudência, uma negligência, e principalmente a relação do nexo causal, a gente precisa ter aquele fato linkado com aquele dano, porque, caso contrário, a gente não consegue provar que houve realmente o erro, a responsabilidade civil. Então, se nós não tivermos essas provas, de nada adianta nós entrarmos com uma ação judicial. Então, é sempre importante, até mesmo, procurar os assistentes técnicos, que são, muitas vezes, os profissionais, que sabem, que dominam a matéria, e que podem verificar se houve ou não erro por determinado profissional. Então, existem possibilidades que nós temos que respeitar, até mesmo, tentar, primeiramente, antes de judicializar a questão. eu não vou me estender muito, haja vista o passado, né, das horas aqui, eu sei que tem algumas perguntas que ficaram, eu deixaria aqui aberto, né, caso as pessoas queiram perguntar alguma coisa também, e até mesmo para a gente tentar esclarecer da melhor forma, eu não sei, eu acredito que a gente tenha aí uns oito minutinhos ainda para finalizar, né, então, eu gostaria que apenas de agradecer o convite à doutora Clarice, à ASPE, a todos e a todas aqui que estão assistindo, e estou à disposição que eu puder ajudar. Obrigada. Nós é que agradecemos, doutora Cláudia, muito importante pontuar o relevo da solução da autocomposição, da solução via mediação, para a gente deixar realmente o recurso ao judiciário, a solução adjudicada em última instância, especialmente nessas situações que envolvem a manutenção de alguma forma da relação, né, essas situações envolvendo guarda, de PET, eu realmente acho que é essencial, e nas outras relevantes também, da igual forma. Temos também algumas perguntas aqui sobre sobre o assunto, eu vi a sua menção, a competência da vara de família, né, para a discussão dessas questões, e aí outro dia também discutindo o assunto, uma discussão era, bom, estamos discutindo se tem ou não união estável, e foi, a demanda foi proposta já na vara de família, então aí teria uma exceção de incompetência, porque seria, pelo que eu entendo, algo anexo da ideia da competência da família, né, por ter uma relação familiar, ou você acha que isso é autônomo, assim, haveria uma autonomia da discussão sobre guarda, de PET, independentemente de haver ou não uma relação familiar? Doutora, existe sim, né, essa possível relação de autonomia, é possível, né, demandar essa questão, não haja vista que o principal, o objeto principal seria realmente resolver essa questão dos PETs, né, com quem ficaria, a questão da guarda, alimentos, enfim, então é possível, mas claramente que nós temos ainda juízes conservadores, né, que não, ainda não estão, ainda familiarizados com o tema, mas, se Deus quiser, né, nós teremos aí muitas ações, né, não só judiciais, mas também em relação aos SEJUS, que há outras câmaras privadas, enfim, que possam, né, resolver de uma forma mais tranquila, porque a dor de uma separação, de uma dissolução de união estável, de um divórcio, é muito forte, né, se compara a dor de um luto, então, ter o apoio nesse momento de um magistrado é muito importante, resolver da melhor forma é algo que a pessoa, ela vai ter um acolhimento nesse momento, e é isso que ela precisa, então, eu acredito, sim, que a gente possa resolver, né, de forma autônoma, e por que não? que é ótimo, muito interessante, tem uma pergunta também muito interessante aqui da doutora Sandra, se, pensando em regime de sucessão, em meios de subsistência para PECs, em caso de morte de tutor, o direito já tem evoluído pensando nessas questões também? Então, a gente ainda está, assim, caminhando muito devagar, em sucessões, nem pensar ainda, né, a gente não tem nada, como a professora Letícia até colocou, em relação à legislação, o estatuto aí dos animais caminhando, apesar de a gente ter já a legislação estadual, né, o código, por exemplo, de proteção animal da Paraíba é excelente, né, um exemplo que deveria ser aplicado aí no Brasil todo, a gente tem aí um exemplo muito bom, a gente tem a lei de crimes ambientais, mas que não se define muito bem em relação aos maus-tratos, né, algo que ainda falta muito, temos aí o 225 da Constituição Federal também, mas de forma muito genérica, temos a Declaração Universal, né, dos direitos dos animais, mas assim, é algo que nós precisamos de uma regulamentação mais específica, então a gente precisa de um regramento mais forte e com certeza depois que nós tivermos isso, eu acredito que a sucessão também vai caminhar, a gente vai ter alguma coisa relacionada a isso se for, né, o caso, mas é algo assim que a gente não sabe como vai ser esse desfecho. Super interessante, alguns colegas também mencionaram aqui no chat que a previsão de estabelecer isso em testamentos, né, tanto a quem se destinarão os pets, como também definindo recursos, deixando uma espécie de, não sei se seria um legado, né, mas com um recurso já pré-definido para esse cuidado, né, a preocupação de que falecendo o tutoro o animal fique desamparado. E, doutor, é extremamente importante pensar nisso porque o animal como o ser sentiente, ele tem os sentimentos, ele sente a falta daquele tutor, né, e que não estará mais ao lado dele, então ele precisa desse apoio, desse amparo. Ótimo, ótimo. E, com relação ainda à solução de conflitos, algumas perguntas sobre questões de condomínio, imagino que também a gente possa ter uma tentativa de solução interna córpores, né, dentro do condomínio para solucionar eventuais questões de forma amigável, deixando o recurso para o judiciário em última instância. E uma dúvida que me ocorreu é, e juizados especiais, teriam competência também para essas questões? Por exemplo, nos casos de companhias aéreas, né, algo que ocorreu dentro do avião, né, durante a viagem, a pessoa, ela pode recorrer ao juizado dentro dos aeroportos, né, ou a sua advogada, ou o seu advogado, mas ela pode recorrer, sim, aos juizados. Agora, se for uma ação, por exemplo, que ela precisa de uma liminar para poder viajar com o seu pet dentro da cabine e existe uma proibição, aí ela precisa judicializar a questão antes, né, ela não pode recorrer ao juizado do aeroporto. Nós temos casos, por exemplo, que chegam ao escritório de pets, né, que são mais velhos, que não podem viajar no bagageiro do avião, porque não vão aguentar a viagem, e a gente precisa judicializar para conseguir uma liminar para que viaje dentro do avião, porque dentro do avião a gente tem um regramento, muitas companhias aéreas têm uma limitação, por exemplo, de tamanho e peso da caixa. Então, por exemplo, essa companhia aérea tem o máximo que pode ter a caixa com o pet dentro é de 10 quilos, de 8 quilos, e aí tem que ser respeitado, mas em alguns casos a gente consegue eliminar e consegue fazer com que o pet fique dentro da cabine, como nos casos, por exemplo, de cães que fazem o acompanhamento, que são cães terapêuticos ou de apoio emocional, que também não precisam circular dentro das caixas, dentro da cabine, podem estar ao lado do tutor, e os casos também de cão guia também não precisa estar dentro da caixa, pode circular na cabine do avião. muito interessante, outras menções aqui também, a questão envolvendo o erro médico veterinário, é realmente um campo novo e muito amplo, que se abre para a advocacia e para os tutores e tutoras cuidarem também dos seus pets. eu agradeço novamente a doutora Cláudia, foi um prazer enorme ouvi-la aqui no mês da advocacia da ASP, chegamos a ter aqui quase 150 participantes nessa noite fria de segunda-feira para ouvir sobre esse assunto que se mostra realmente como um assunto palpitante. Muito obrigada doutora Cláudia. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite, boa noite a todas e todas que nos assistiram e o vídeo gravado aqui estará disponível no YouTube a partir de amanhã já. Um abraço. e o Tchau, tchau.